Música Voltamos aqui para a Darilice A primeira entrevista em um bate-papo Eu tenho certeza de me perguntar Deve ter um bom nervozinho Mas eu sou a Mari Já tá, né? Música No Brasil já existia anime, tudo sábio, né? A gente pode começar falando lá Faz uma pose em vídeo Faz uma pose em vídeo Olha só, tá vendo? Você lembra da manchete dele, né? Aí E o Phantom, acho que era um anime clássico demais Ultra-man, Ultra-7 Robô gigante Speed Racer Animes e tudo sábios que passaram E a subservência total das mídias Para que não você assista Mas para que você faça o consumo daquilo que você está assistindo Não, não, não